Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil eu me senti Que não é só sou, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil eu me senti Que não é só sou Pois eu pertenço a ti